o amor de deus velho meu deus mano moleque lesado do meu deus leque ae ae e e e e e Pronto, mano, tira aqui, ó. Pronto, esse maluco nem existe mais, mano. Pronto, acabou, mano. Uh, maravilha. Toma essa beléricada. Fih, belérico, o deus da lixaiada, mano. Jogou, fião. Digita aí, ô seu pau. Digita aí, ô filha da filha. Agora que tu faz essa merdinha de Harley aí, ô seu... Chupa, caralho. Pega, moleque. Digita aí, meu parceiro. Comemora aí seu MVP de derrota. Comemora aí seu MVP de derrota, meu lindo.